o salve galera vim aqui com o s7 eu vou mostrar aqui agora como fazer um hard reset você vai por reiniciar mesmo certo iniciar o aparelho e já vai manter o power volume para cima e esse botão aqui quando aparecer essa tela você compra um dois três e solta tudo isso já no sistema nuggets aí ele vai entrar nessa tela e eu não quero saber do que eu tenho não tenho lembrando que cartão de memória e os contatos tem que estar no google o cartão de memória pode estar aqui se os vídeos tiver gravado nele não vai acontecer nada certo pessoal você não vai perder nada que tem no teu cartão você pode deixar inserido aí quando eles dizem lá ó não comando tal isso que mudou e aí ó voltou para essa tela certo e nessa tela você vai com a tecla volume bar para baixo e você vai e até é nessa que eu tô mesmo o negócio não mostra mas é tá escrito aí um dois né três quatro a quinta hard reset você vem com o volume mais nossa pega o botão power e aperta ele vai dizer yes ou não vai tá no novo você vai por volume para baixo e põe yes olha fazendo reset no meu aparelho aí ó pessoal já era pessoal perder tudo logo e aí vai para baixo e aí vai para baixo e aí para baixo e ele vai para baixo e aí ó E agora você põe Reboot System Now com o Power. Ele vai reiniciar o aparelho e vai começar do zero. Caso você perdeu tua senha, tua impressão digital, não lembra como é que faz mais pra desbloquear o aparelho, não lembra o desenho, sua impressão não funciona. Aí você chegou a um ponto que você não sabe mais, você vai fazer isso, vai pôr teu e-mail, vai ver ele, então tanto do sistema aí Lollipop, depois do sistema Marshmallow, sistema Negate, continuam o mesmo procedimento aí pessoal. Eu tô fazendo no meu porque algumas coisas ainda tá dando alguns panes, e quando ele saiu da assistência eu já tava liberado, eu só coloquei meu e-mail na Play Store lá, liberou tudo, mas eu quero fazer direitinho, bonitinho pra ele ficar legal. Lembrando que eu tô aqui pra dizer que meu celular ficou excelente, foi pra assistência técnica, que eles fizeram um serviço legal, e a bateria do meu celular tá durando muito, 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 muito mesmo. Valeu a pena. Pena que eu tive aí um problema catinho, ficou meia hora a tela do meu celular ligada, vai acabar zoando a tela do meu aparelho, eu já reclamei, fiz um vídeo aí, vou deixar no link da descrição. Ele vai demorar um pouquinho, mas depois ele vai pra aquela tela lá, é muito bonito o sistema Nuggets. Meu celular tá com capinha, eu vou tirar a capinha dele aqui, aproveitar que eu tô com uma camisa aqui, e vou secar ele porque ele tá todo molhado. Tá pingando água no meu celular. Eu já tomei banho, ele agora é o celular do jeito que eu quero, né? Tomo banho nele, já dou um banho nele. Mas, ele tá meio cabeça duro ainda. Então vamos ver se vai melhorar algumas coisas aí. Então, lembrando, quando você ligar o aparelho, já mantém o power, volume pra cima e o teclado. Apareceu aquela tela S7, você segura 3, você não fica segurando, esperando parar, que não vai dar certo não. Você manter segurado, também não vai dar certo. E aí você segura e pensa, 1, 2, 3, pode soltar que já vai dar certo. Se você deixar um pouquinho mais, já não vai funcionar. Então ele vai fazer aí o hard reset. Caso for pequenos problemas que você tem, você faz o IP cache partition. Vai limpar todos os caches de todos os aplicativos. Que seria um aplicativo padrão, que é aqueles aplicativos de limpeza que você instala no aparelho. Sendo que o próprio Samsung já tem dois. O gerenciador inteligente e tem o aplicativo dele aqui pela Galaxy. Então é o Members, se chama Members. No Members ele tem isso. Então ele vai instalar essa bobeirinha aqui, que é os aplicativos brasileiros e tal. Aqui é o serviço de... Aqui não mostra, mas isso daqui é o serviço de assistência remoto. O cara acessa seu celular. E ele vai voltar agora com a tela verde, para eu colocar português. Olha aqui da hora, bem-vindo e tal. Aí aqui está português, olha já de cara. Ficou muito bonito aqui, olha o negócio. Ficou um negócio padrão, muito maravilhoso. Iniciar. Eu vou por aqui, olha, iniciar. Aí ele vê minhas redes de Wi-Fi, certo? Eu posso conectar nas duas. Ou até mesmo, eu posso clicar aqui numa rede. E pôr a senha aqui, olha. Certo? Vou pôr minha senha. Vou pôr conectar. Ele vai conectar na rede. Apareceu aqui, conectou na minha rede. E agora vai ter próxima aqui, olha. Eu vou vir aqui, batir em próxima. Aí vai ter os negócios aqui, olha. Os negócios aqui de acordo. Você acorda tudo e tal. Põe um acordo de dados. Atualizando o software. Verificando. Agora vai pedir aí o e-mail e tal. Você vai pôr teu e-mail. Certo? Lembrando que você tem que ter internet, mano. Não adianta. E, ó, verifica aqui já na hora no celular. Porque ele vai vir de padrão com os dados móveis ligados. Então, pode já comer teus créditos. Então, você tem que ficar esperto com isso. Não deixar te enganar em não. No e-mail, você não precisa pôr o teu negócio completo. Certo? Certo? Você põe só teu e-mail. Se ele for arroba... Arroba gmail.com, você só põe só o teu nome, ó. Não precisa pôr o negócio inteiro. Aí você põe próximo. Ele já vai entender que é o teu arroba gmail.com. Então, você até o arroba, você não precisa pôr. O arroba gmail.com, você não precisa. Aí tua senha. Verificando. Aqui vai já ajudar. Olha lá. Adicionar a conta. Adicionar a sua conta ao seu dispositivo. Agora, se você tem outra conta, pode adicioná-la mais tarde. Adicionar. Verificando dados. Aí vai perguntar se eu quero que faça backup nos dados Wi-Fi e tal, para melhorar a precisão, localidade. Ih, eu tô com 1% de bateria só, pessoal. Para que isso é rápido. Aí aqui é muito importante, ó pessoal, isso daqui, ó. Aqui, ó, tá dizendo que meu celular foi usado a última vez. Última vez. Ah, ó. Usado a última vez. Usado há 36 dias. Não restaurar. Legal é por não restaurar, ó. Coloquei não restaurar. Aí o que que ele vai fazer? Eu vou fazer ele de coisa, ó. Ó, configurar a impressão digital. Lógico. Agora eu vou pôr uma impressão digital. Beleza. Próximo. Padrão. Segurança média. Não solicitar. Não solicitar. Pois, aí eu crio aqui uma coisa, salvo, crio outro. Eu faço aqueles rabiscos lá e ponho para confirmar. Aí ele vai me jogar para a tela da impressão digital. Aí eu vou fazer o que, pessoal? Prestem atenção. Como que você usa o aparelho, ó. Por exemplo, eu pego ele, eu não vou colocar o dedo assim, ó. Eu vou colocar deitado. Entendeu? Então eu vou chegar aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Deitado, 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 deitado. Ficou bem preciso. Eu tô pegando aqui tudo. Aí deixa eu virar aqui pra vocês pra fazer direito. Aí você vai pôr no dedo, mas vai pôr no separado pra pegar todos os ladinhos do teu dedo. Pra uma hora nunca ficar... Não precisa da tua impressão. Vire a mão e reutilize o mesmo dedo na tecla início. Se estiver adicionando a digital do seu polegar, assista ao vídeo agora. Aí ele mostra aqui, ó. Eu não tô marcando as impressões digitais, ó. Pior que vai acabar a minha bateria. Assim, e ó lá. Assim, assim, ó. Se você tá fazendo assim, você põe de lado. Por quê? Porque quando você tiver com o celular deitado, você já também consegue desbloquear ele. Ele de um jeito, ó. Aí, ó. Você salva assim, 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 assim. Qualquer jeito que você for, ó. Exibir conteúdo. É... Não exibir notificações, por exemplo. Não vai mostrar nada. Se alguém me roubar o celular, celular protegido. Bloqueio com tela, configurar com sucesso. Depois eu posso entrar lá, pessoal. E fazer outra. Aí agora aqui é a Samsung Account. Aqui é meu e-mail, certo? Eu vou pôr meu e-mail e minha senha. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Aí eu pus minha senha certa. Ele vai entrar aqui. E eu vou baixar os negócios. Copiar o aparelho. Não, obrigado. Ó. Obter previsão do tempo. Aí você vê o que você quer aí. E vai pondo aí, ó. Próximas etapas. Certo? Aí tem aqui o Kinox. Não faça isso daqui. Isso vai deixar lento o teu celular e vai prejudicar. Isso aqui é pra ter, tipo, dois celulares em um. Ó. Finalizar e instalar. Se você finalizar e instalar, você tem uma zona pra você mexer com o celular. Mas ele vai ficar pensando. Então eu ponho finalizar, só. Sem entrar com esse... Kinox aí. Ó lá. Ele entrou na tela, mas acabou minha bateria. Mas eu consegui fechar as etapas, pessoal. Agora eu vou deixar ele carregando. Depois, amanhã... Eu baixo o Skype. Baixo os negócios aí. Ele já vai ter a maioria aí. Eu só vou pôr um Messenger. Aí pra esse Samsung Account. Eu vou baixar o vídeo. O música. Pra não ficar tudo na galeria. Aí o S7 fica legal. É isso aí. Um hard reset. Com mais algumas informações aí. Esse é o vídeo da noite aí. De sábado. Tenha uma ótima noite aí. Fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, dá um like aí pra fortalecer. Pra botar mais conteúdo aí pra nós aí. E fiquem com Deus. E é isso aí. Compartilha esse vídeo. Fui. E é isso aí. 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 E é isso aí.